Bom dia, eu sou doutora Márcia Anolasco, do Rio de Janeiro, e gostaria de agradecer ao professor Osmar a oportunidade de ter aprendido essa técnica da clonagem, que me possibilitou ser uma dentista muito mais preocupada, não só em dar beleza, como também conforto para o paciente que precisa de prótese total. Essa técnica me possibilitou aprender também como trabalhar com resina acrílica, que é uma coisa tão importante na odontologia, e essa técnica foi um divisor de águas na minha vida, uma vez que me possibilitou aprender essa técnica de uma maneira acompanhada pelo professor, através dos grupos de WhatsApp, da mentoria, com uma didática muito boa, e possibilitou também aprender uma odontologia que se preocupa com uma queixa tão importante que é a queixa do conforto do paciente que usa prótese total. Então, eu queria agradecer à equipe do Clonagem 16, assim como do doutor Osmar, e toda a equipe dele que também acompanha a gente de uma maneira muito boa. Muito obrigada e fiquem com Deus!